Um dos suspeitos que tentou assaltar o motorista de aplicativo foi preso e autuado em flagrante por roubo qualificado. Juarez Henrique Rodrigues Lima estava com este revólver apreendido pelos policiais civis. Calibre 32. Funcionamento. O motorista de aplicativo disse que suspeitou do bandido e do outro comparsa logo que iniciou a viagem. Eu deparei com um gesto estranho deles, um deles estava portando dois relógios no mesmo pulso e estava com dois celulares. Eu achei estranho o jeito que eles estavam agindo e tudo mais, até mesmo os pertences. A vítima conta ainda que só tomou coragem de parar o carro numa delegacia quando percebeu que seria assaltado. Chegando aqui, quando solicitei o apoio, os indivíduos tentaram dar fuga, aí um deles conseguiu, o outro foi pego. Antes de tentar roubar o motorista de aplicativo, a dupla já havia tentado assaltar esta imobiliária em Osasco, na Grande São Paulo. A nossa equipe de reportagem conversou com a dona da imobiliária que está muito abalada e não quis gravar a entrevista. Mas ela contou para a nossa equipe que os dois bandidos chegaram aqui por volta das 5h30 da tarde, subiram as escadas e renderam pelo menos quatro funcionários. Todos foram amarrados com aquelas presilhas conhecidas como o enforca-gato. Recolheram computadores, celulares e dinheiro. Na saída, os bandidos ainda levaram o carro do dono da imobiliária, que estava parado, bem aqui na porta. O veículo dos donos da imobiliária foi recuperado. No banco de trás, havia alguns pertences roubados e inclusive uma televisão. Um dos suspeitos conseguiu fugir por um terreno. Os policiais fizeram buscas na região, mas ele não foi encontrado. Perto da imobiliária, poucos comerciantes se arriscam a falar. A gente deixa os comerciantes tudo inseguros, cara. Está ocorrendo uma série de assaltos aqui direto, motoqueiro. Tem uns 15 dias aqui na loja do lado, no salão de cabeleireiro, teve uma mulher que sofreu um assalto no qual foi vítima de atirar na mulher. Então está uma coisa muito insegura aqui, cara. Falta muito policiamento aqui na área. Aliviado, o motorista de aplicativo disse que só pensou em evitar o pior. Não. Tranquilo. Eu agi tranquilo porque eu achei que seria a melhor forma. Porque o lugar, o destino que estava dando no aplicativo era um lugar muito perigoso. Então eu achei que a melhor opção seria essa. Chegando no ponto final, a certeza que eles iriam me roubar e só Deus sabe o que eles iriam fazer comigo também, né?